Fogo! Fogo! Ei! Desculpa, você é tão quente. Desculpe? Não, eu quero dizer que você arde. Não quero dizer isso, não, né? Você terminou? Sim, por favor. Estou esperando para falar com o seu chefe. Então pegue a onda e saia de vista. Mas a Gale não estará aqui hoje. Ele é um grande fã de Air Bowl e os Winter Breakers finalmente se desclasificaram, né? Ok, bem, só passei aqui porque esqueci meus ingressos do jogo, né? Ingressos? Como alguns? E aí E aí E aí E aí Obrigado.